E aí meu povo, como é que vocês estão minha gente? Eu espero que bem, quem não tá bem vai ficar bem, porque Deus é maravilhoso, aqui pra mim é bom dia, receba o meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ver esse vídeo, tô aqui tomando meu cafezinho de milhões pra iniciar mais um dia, né, abençoado e produtivo por aqui, gente. Hoje eu quero ver se eu dou uma organizada na casa, não sei se eu vou conseguir organizar por fora, porque ainda tem algumas madeiras pra ser lixada, tem o, é, como é que fala gente? A prancha do balcão, então assim, aqui ainda tem muita coisa pra organizar aqui fora. Mas eu vou ver o que eu posso fazer dentro da casa, eu tô aqui esperando água, gente. Ontem a água chegou, ficou acho que umas duas horas de prazo, fechou e eu fiquei sem água. Aí hoje de manhã não tem água também. Aí eu vou ver se eu faço uma faxinha aqui, não vai ser aquela faxina, vai ser uma faxina gente, porque eu quero decorar, quero colocar umas decorações dentro da casa, dar uma limpeza, porque tem muito pó dessa lixação de madeira, tem muito pó, tem muito cisco, tá precisando de limpar mesmo, sabe, no capricho. E aí eu vou aproveitar a água da minha caixa aqui de cima, ó, pra poder fazer essa limpeza. Enquanto isso vai chegando a água da rua, né gente, porque todo dia de manhã eles dão uma ligada e à noite também, durante o dia a gente fica sem água. Aí eu vou fazer uma economia aqui, o céu hoje, gente, tá lindo, cês tá vendo? Deus tá preparando ele pra mandar chuva pra nós e mandando chuva, gente, aí a gente não fica passando falta de água mais, a não ser que aconteça um enchente, aí precisa ter um trabalhão lá pra fazer limpeza nos regos, pra água subir na caixa, tem isso também. Mas quando chove normal, assim, não falta água aqui pra nós, tem água com fartura. E na minha cidade, vizinha aqui, choveu ontem, ontem relampiou demais da conta aqui pra nós, trovejou, ventou bastante que vendia e a gente sentiu até o cheirinho da terra molhada. Então eu creio que hoje Deus manda chuva pra nós. E é isso, meu povo, simbora, simbora, simbora. Olha aí, gente, ó, até agora nada. E tá fazendo calor, tá fazendo calor, 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 mesmo, demais da conta. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a casa. Pra cá o ícrio pediu o ventilador, sabe, na metade da noite, porque ele tava passando mal, tadinho, tanto calor. E aí eu coloquei aqui bem no pezinho da cama aqui pra ele, ó. Então tá essa baguncinha aqui. Aí aqui pra sala tá assim também, né, tudo desorganizado. Então, essa plantinha aqui eu vou molhar, que ela começou a murchar aqui, gente, ó. E pra cá eu morro de vontade de tirar essas coisas daqui, ó. Tá vendo? Morro de vontade de tirar e deixar só o mesmo enfeitinho, só porque não tem lugar pra me colocar. Aí eu vou pensar aonde que eu vou esconder esses elétrons aqui. Vou deixar só alguma coisinha assim, ó, no balcão. Porque eu pensei de colocar umas tábuas aqui embaixo. Vocês até me deu a dica, né? Mas eu tenho que esperar terminar um gasto pra poder fazer outro, né? Aí pra cá tem vasilha, suja, né, as coisas aqui pra ser organizado. O chão, trocar os tapetes em cima da geladeira. Olha a cor. Tá vendo? Pra cá, ó, tá mais suja ainda, ó. Aqui nós tem roupa pra colocar no varal. Tem pra colocar pra bater, só que eu tô esperando água. E assim que é uma baguncinha também. Essa mesa também é a cor que tá sem passar a mão assim, ó. Olha. Terra pura. E o tempo tá nublado, ó. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, closer. Tchau, tchau 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 Eu só umedecer com um pouquinho só de produto, só para não deixar totalmente seco, só para dar uma limpadinha aqui, porque não pode passar água, então tem que deixar ele mais úmido e passar ele mesmo. Até que não saiu muito sujo não, gente. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. aqui com ovo, aí eu vou colocar aqui a fruteira, gente, tá? Vou colocar a galinha dentro da fruteira, ou talvez eu deixe só isso aqui mesmo. Ali é papel toalha e depois eu vou fazer as decorações aqui, vou pregar esses quadrinhos aqui, ó. Daqui a pouquinho, só vou limpar ali o armário e aproveitar que a água acabou de chegar, gente, já pra ir lavando as coisas. Aqui tá uma baguncinha, ó. Olha pra isso. Como que tá? Então eu vou organizar tudo e aí teve uma seguidora que tava falando, ah, tem um barulho estranho no seu vídeo, um chiado. É isso daqui, gente, ó, que tá mexendo com a lixação, ó. Tá fechando aqui o telhado pra colocar a telha e acabando de lixar as derradeiras madeiras, aqui. Que é essas daqui e aquele tiquinho ali, ó. Que acho que tem mais ou menos umas cinco aqui e essa tábua. Pode puxar. Aí o armário, vou limpar com esse negócio aqui em cima, ó. Aqui depois só dá uma enxaguadinha. Só pra tirar o grosso. Esse daqui depois eu passo o produtinho, entendeu? Aí fica limpinho. Aí eu vou limpar tudo, vou tirar essa vasilha daqui também e depois eu mostro o resultado pra vocês. Por aqui, gente, eu coloquei o liquidificador e a batedeira aqui em cima. Limpei bem limpadinho, né, em cima aqui, ó. Aqui também tá tudo limpinho, organizado, ó. Aí eu coloquei aqui, ui, coloquei aqui a chaleira, assadeira de pão, ó, pra ali também organizar algumas coisas. E aqui eu coloquei a iFry, tá vendo? Eu ia colocar ela de frente pra cá, só porque esse daqui, ó, atrapalha fechar a porta. Aí eu coloquei ela assim, ó. Limpei ela bem limpadinha. E agora, aqui, teve uma vez que eu tinha postado o dia que eu ganhei, né, essa jarra que essas taças eu tinha colocado aqui dentro. Então, a seguidora me deu a ideia de colocar aqui, pela de fora. Aí, olha aí, ó. Eu coloquei ela aqui, tá vendo? Limpei essa parte também e coloquei ela aqui, ó. Que é bonito, tem que ser mostrado, né? E agora eu vou passar um pano, vou limpar daqui pra baixo. Passar aqui nesses vidros também. Os vidros, eu gosto de passar esse produtinho aqui, ou que se não, é um detergente, né? Eu gosto de passar com papel toalha ou papel higiênico, entendeu? Pra limpar. E aí, agora eu vou tirar, que olha a terra daqui. Aí eu vou limpar aqui agora, pra mim poder... pra mim poder mexer pro lado de cá, gente, ó. Pia. Aí eu vou tirar essas coisas aqui, ó, tudo de baixo. Vou limpar, vou organizar, que tá uma baguncinha só aqui. Vou deixar tudo organizado, vou encher os temperinhos ali, ó. Aqui eu passei o pano com o produtinho e agora eu venho aqui com o papel toalha, ó. Fica limpinho, limpinho o vidro. Ó, limpei de baixo, limpei em cima. Ficou só ouro. e agora eu sou assim. Ficou só por noil. Ficou só por todos. México. love online. Ficou só por 关 busav Bow Shauna. Oh, sou pra você, jené. Certo. Vão 줘. O sean também. Haba O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Por aqui eu lavei esse negócio aqui, gente, ó, esse escorredor de prato que tava a terra pura, aí eu organizei aqui os temperinhos, lavei também a pia, aqui debaixo também tá organizado, depois só vou colocar esse negócio eu coloquei aqui em riba com pano de prato e depois só vou colocar o pano pra tampar aqui, ó, e guardar também as vasilhas, né, que eu lavei essas, essas daqui ficavam em cima do negócio aqui. Aí lavei essas daqui, fogão limpo, pra cá também, eu tava rindo de mim com o negócio, esse daqui é escorredor de colher, né, agora que eu vi, ó, escrito aqui, ó, escorredor de colher e eu achei que era de guardar sabão, gente, ó, meu Deus, você mesmo, vivendo e aprendendo, né, aí falta só guardar e o chão. Pra cá eu lavei esse filtro aqui também, tá tudo limpinho, depois eu só vou encher ele e colocar o forrinho de volta e aqui tá esse caos aqui ainda, ó, mas ali eu já organizei, já lavei o tanque, esses negocinho aqui que falta pra mim lavar, isso aqui tem que montar, isso aqui tem que encher de sabão, aqui embaixo ficou organizado a medida do possível, pra lá e pra cá, tudo organizado. E aqui eu tô tirando tudo, né, aqui eu acabei de jogar aqui um produtinho aqui pra mim poder limpar essa mesa, em cima aqui já tá limpo, e aí eu vou limpar aqui, colocar o mesmo forro, porque ainda não venceu o tempo de carência dele aqui, e é isto, olha a cor, muita terra. Gente, eu tô aproveitando que ainda tem água aqui na torneira, vou dar uma lavadinha ali em algumas janelas aqui. Tchau, tchau, tchau. Por aqui já tá lavado o chão, joguei água aqui na janela, vou mostrar aí pra vocês, aqui também, aí eu tô fazendo almoço aqui rapidinho, já tá tarde, aqui tem arroz, feijão, aqui é carne cozinhando, e aqui eu fiz uma saladinha de tomate, fiz um suco também, e agora, tem ligado a água pra cá, ó, vou terminar essa parte aqui, isso é porque é o elotante sujeira que eu já rapei da outra área, aí vou terminar essa parte aqui agora, de enxaguar, de rapar, pra nós poder almoçar e depois afinar, isso. Bora almoçar, minha gente! Quem já comeu arroz com mamão aqui, diga eu. Ó, meu suquinho de milhões. Aí hoje o cunhado também tá comendo aqui, ó, gente. Bom, tava falando que você não come aqui, ó. É, hoje tá almoçando aqui com nós, ó. Gente, vou começar aqui a dar uma decoradinha com as flores, tá vendo? Aqui eu deixei a palavra gratidão e os dois passarinhos. Achei que ficou bonitinho assim, ó. Aí depois vou colocar os forrinhos ali também. Aí aqui, nesse pote de barra aqui, tá vendo? Eu tô pensando em colocar ele bem aqui no meio. Eu já peguei os pregos aqui pra fixar os quadrinhos aqui, ó. Porque aquele daquela vez não deu certo aqui. Ele despencou, quebrou. E aí eu vou colocar as pimentinhas. Eu acho que ficaria bonitinho, né? Tipo... Ó... Colocar as pimentinhas aqui, ó. Olha, tanto ficou bonitinho. Ah, eu gostei. Aí só vou tirar só esses negocinhos aqui, né? E deixar elas, olha, colindo. Perfeito. Tem esse potinho também, gente, que eu tenho ele aqui. Eu quero encher ele de flores também, pra decorar. Vendo? Aqui tem vários tamanzinhos. Aí eu vou ver quais vai ficar as mais bonitinhas pra colocar nesse, nos outros. E vou colocando aqui. Olha o tanto que tem florzinha. Tem umas maiores, tem umas menores. Aí eu vou me organizando aqui. Olha o tanto que tem florzinha. Olha o tanto que tem florzinha. Tchau. 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 O que é isso? 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 Gente, olha o vento que tá, tá bem nublado, com certeza, logo vem a chuvinha pra nós e já tá terminando de cobrir já, ó. O pó já tá bem diferente, né? Então dá pra gente mostrar lá em cima pra vocês, mas olha, pelo menos já tem uma parte finalizada, que acho que a parte mais difícil é a parte do telhado, né? O resto acho que é mais fácil. Olha, já tá quase 100% tampado já o nosso telhado, depois tem que fazer, como é que chama? Embocar. Embocar, né? É. Aí tem que fazer isso depois, acho que é um negócio que segura mais as telhas, né? Aí tem que ter muito equilíbrio. Meus amores, já jantamos por aqui já, e eu, gente, já era pra me ter encerrado esse vídeo com vocês, ó, faz tempo, mas recebi visita aqui agora na par da tarde, poucas horinhas também. E... E aí eu fui, já fui esquentar a comida pra nós jantar e não finalizei. Mas antes de finalizar o vídeo, eu quero chamar o Tarzan pra me estar mostrando ele aqui, né? Porque tem uma seguidora que quase todo vídeo tá perguntando sobre o Tarzan. Porque nem sempre eu mostro, gente, porque às vezes eu tô aqui cuidando das coisas que ir pra dentro de casa, o Tarzan fica muito ali naquela frentinha, apertar grama, lugar mais fresquinho, sabe? Outra hora aqui perto do carro, mas sempre tô mostrando. Mas a gente acabou de dar janta aqui pros bichos, e aí eu vou mostrar ele aqui, pra seguidora. Aí, gente, o Tarzan. Tá o Tarzan e o Milo, o Milo tentando uma amizade forçada. Né, amor? Milo, gente, tá aqui também, crescendo, ficando grandão, ó, tá todo mundo jantado. E o Milo fica assim, ele caça um diquinho de amizade com o Toddynho, caça com o Tarzan. Mas ninguém dá moral. Gente, ó, o Tarzan tá aqui, acabou de jantar, todo feliz, tá vendo? Né, meu bem? Grandão de mamãe, tava dando, ele tava tirando um cochilo ali, aí eu chamei ele, mas já tá jantado, né? Tá vendo? Tarzan tá ótimo, o Tarzan tá bem, ó. Então esse foi o vídeo, meus amores. Eu espero de coração aí que vocês estejam gostados, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Deus abençoe a vida de cada um que ficou por aqui. Beijo pra vocês todinho, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e tchau. Tchau. Tchau.